Bom dia, pessoal. Meu nome é Luísa, como a Lília já havia citado no início da apresentação. Então, pode ficar aqui mesmo, menino? Ok? Então, está bom. E nós vamos fazer o seguinte, vou explicar como é que vai ser a nossa dinâmica agora, porque no final vocês vão ter a oportunidade de conversar tanto comigo na questão gerencial quanto com o professor Fernando na questão jurídica. Nós vamos pedir para vocês, daqui a pouquinho, se juntarem em círculos. Então, vamos pensar mais ou menos pelo número de pessoas, aproximadamente de oito, sete, de sete a dez pessoas em cada círculo. Provavelmente, nós vamos montar dez círculos, porque, na realidade, nós teríamos dez subgrupos. Vocês vão receber, então, um envelope, e dentro desse envelope vocês vão ter quatro questões. Duas questões que são, que é geral, todos estão respondendo essas duas questões, e duas que são específicas de cada grupo. Tudo bem? Então, nós vamos ter aí um período meio que curtinho, meio enxuto, para vocês se conhecerem, os que estiverem próximos, lerem a questão, se posicionarem e responderem. O que nós vamos pedir? Que, ao término dessas respostas, vocês elejam no grupo um representante, porque nós vamos ter um período aqui onde cada grupo vai se apresentar. E vai falar, olha, com relação às questões gerais, nós temos essa e essa posição, com relação às questões específicas, então, essa e essa é a posição do grupo. Tanto o professor Fernando quanto eu, conforme vocês estiverem apresentando, nós vamos anotar aí bem aquilo que ficou mais deflagrado, como uma maior dúvida, uma maior esperança, às vezes, e aí nós vamos fazer um fechamento. O professor Fernando vai fazer um fechamento um pouco mais breve, uma vez que ele explanou um pouco melhor essa questão legal. E eu vou fazer uma apresentação sobre o que está acontecendo hoje com relação ao aspecto gerencial, tanto na área pública quanto na área privada. Quais são os principais entraves? O que é que o gestor tem hoje, no dia a dia dele, que ele sente aí tanta dificuldade na hora de fazer gestão do desempenho, que é mais do que avaliação. A avaliação é um momento muito específico. Mas como é que ele faz a gestão do desempenho da equipe dele, que vai muito mais além daquele momento específico em que ele sentou e fez lá um feedback muito pontual? Então, como é que ele faz isso aí ao longo do tempo? Tudo bem? Vamos tentar, então? Então, vamos formar dez grupos. Eu já vou passar com o material e o professor Fernando e eu vamos estar revezando nos grupos. Pois não? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vão lá. Então, vamos. Vamos agora chamar o Grupo 608. Tudo bem? Quem? Grupo 608. Se eu chamar grupo 1, ninguém quer. Se eu chamar 608, já fica todo mundo mais tranquilo, já sabe que vieram 607 aqui na frente, facilitou. Grupo 608 é o grupo das... Ah, já pronto, chegou o 608. Vamos lá. Só um minutinho, para cá. Outra questão, onde que nós vamos apresentar? Só porque nós estamos filmando, então, para sair todas as discussões de vocês, então, esse aqui é o ponto-chave, ok? Vamos lá. Meninos e meninas prestando atenção que vai cair na prova, e isso não vai prestar. Como vocês mesmos falaram, se cair na prova, tirar zero, não vai ter o certificado, não vai ganhar ponto, e isso daí não vai ser bom para avaliação de desempenho. Então, ok? Vamos lá. Bem, bom dia. Meu nome é Andresa. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, especificamente em gestão de pessoas do Instituto de Psiquiatria. E uma das coisas que a gente começou discutindo no grupo, acho importante trazer aqui, é o que te motivou a vir aqui. A maioria das minhas colegas e do colega, motivação própria, eu acho que isso já é um sucesso. Então, acho que o servidor público, cada vez mais tomando posse da sua própria carreira. Na pergunta 1, a gente discutiu bastante, e as dificuldades que as pessoas apresentaram são quase todas bem parecidas. A primeira é a falta de clareza dos aspectos legais, professor, muito obrigada, porque hoje o senhor esclareceu quase tudo, e objetivos amplos de interesse da administração pública com avaliação. Porque a gente não sabia para que ia ser vice, não tinha clareza. Outra coisa, dentro das próprias unidades, um desnível de aplicação da avaliação. Então, cada chefe aplicava da maneira que achou melhor. E as pessoas se falam. E nesse aspecto, elas se falam muito. Então, um chefe considerava uma coisa, outro outra, e isso virou um verdadeiro conflito dentro da unidade. Falta de capacitação do líder para avaliar. Então, não é que o líder não avaliou porque ele tinha matéria e não fez. Não, ele não está capacitado. A gente não está capacitado para fazer feedback, gente. Não sei se vocês, eu não estou. É difícil ouvir das pessoas os problemas e tentar arrumar uma solução, sendo assim, estou incumbida como liderança de arrumar solução para tudo. Então, precisa de uma capacitação para isso, que a gente não tem. Atuação do sindicato para que todos progredissem. Isso foi bem marcante. Então, teve sindicato, principalmente os da saúde, atuaram fortemente nas lideranças, dizendo que, olha, se você não der 100% para o seu funcionário, ele não vai progredir. Tem uma coisa muito importante. Por que isso acontece? Acontece porque as pessoas acham que a progressão é o fator de aumento de salário. Ela não alia progressão à variação de desempenho. Ela avalia, ela liga aumento de salário. Que não é nada, né, gente? Quem progrediu sabe. Caíram no cavalo. Mas houve isso à pressão dos sindicatos. Como é a solução disso? Uma das colegas falou da procura da capacitação junto aos órgãos de Estado. Teve gente falando, não, eu fui lá na Secretaria da Saúde para ver o que eu podia fazer. Outra coisa que foi colocada no grupo. A sensibilização para posicionamento das esferas superiores. Então, quem está acima da gente, geralmente avalia uma pessoa, a gente só. Então, ela não tem a dificuldade de avaliar uma equipe inteira. Então, essas pessoas têm que estar comprometidas nesse nível de saber para que serve essa avaliação. E fundamentar a transparência e objetividade dos critérios do instrumento. Então, a assiduidade quer dizer um milhão de coisas. A assiduidade na enfermagem quer dizer que o cara tem que estar sete horas já com o plantão pego. A assiduidade em uma área de terapia ocupacional quer dizer que às sete horas tem que estar todo mundo lá só. Então, assim, a chefia tem que ter essa autonomia, a gente vai chegar nisso. A pergunta dois. Unanimemente, todo mundo falou, o juridiquês das orientações. Então, eles mandam um e-mail com um milhão de anexos, um é o decreto, o outro é a Constituição Federal. E aí você lê aquilo tudo. E se leis fossem e decretos fossem diretos e objetivos, não precisava do judiciário. Então, não precisava. Por que eu tenho que interpretar? Então, isso foi uma dificuldade que todo mundo colocou. Falta de comprometimento da alta direção. Aí é outra coisa que a gente discutiu amplamente e quase não consegui resumir. Cultura do serviço público, em vários aspectos. Então, eu tenho atuação conjunta na mesma unidade dos dinossáuricos e dos empreendedores. E, assim, em nenhuma das duas características, a gente está falando de depreciar os dinossáuricos ou os empreendedores. A gente está falando que tem que equilibrar isso. O dinossáurico sabe muito. O empreendedor pode ter o preparo. Aí chega lá o cara, que todo mundo está falando do cargo em comissão. Eu estou aqui há 30 anos fazendo isso, chega um cara que é formado pela GV, pela PUC, por não sei quem, e ele sabe mais do que eu. A gente começa a brigar, claro. Eu não falo o que eu sei. E ele vai querer falar assim, gestão por indicadores. O que é isso, gente? Então, isso foi uma coisa bem colocada, essa coexistência de forma antagônica. Então, a gente não articula. Cada um vai seguir para o seu lado. Eu sigo para o lado dos indicadores, que foi o que eu me formei para fazer, e você segue para o lado da sua experiência. Vai dar certo isso? Jamais. Alguma coisa quanto a isso. Bom, outra coisa. Falta de integração e acolhimento dos novos servidores. Então, o cara chega lá, ele olha para a cara de um, aquele lá que está sentado, olhando feio para ele, tipo, esse aí chegou para me encher o saco. Aí, o outro, que é o chefe dele, fala, você tem que trabalhar com ele, ele que vai te ensinar. Porque essa é a notícia ruim. Então, assim, falta de integração e acolhimento dos servidores. De novo, vai entrar no preparo da liderança. Ela tem que empreender isso. E a resistência, a mudança, repele os novos servidores. Acho que é uma coisa que a gente falou ali, e foi super... repele mesmo. Cada vez menos a gente tem gente nova no serviço público, as pessoas vão embora. É outra mentalidade. Então, eu espero um ano para uma promoção. Não tem. Tchau. PT, saudações. Eu estou há 18 anos no IPQ. Porque eu tenho uma irmã bem mais nova, e em um ano ela passou por quatro empregos. Eu não entendo. Eu falo, filha, onde você está trabalhando agora? E ela está sempre feliz, sempre... Ah, foi promovida. Eu falo, como? Mas em quatro meses? Um minuto eu tenho. Vou ler agora. Terceira questão. Como implementar a gestão de desenvolvimento na sua organização? Comprometer a alta liderança. Esclarecimento dos gestores sobre os objetivos da sua área frente ao serviço que ele presta. Capacitar esse gestor, feedback, avaliação. E outra coisa, dar autonomia e responsabilizar esse gestor. Se ele não tiver isso, ele não consegue desenvolver a equipe. Gente, não adianta. A quarta. Como garantir o engajamento dos colaboradores no desenvolvimento de seu desempenho? Essa daqui é uma iniciativa, porque a gente está aqui. A outra. Transparência na constituição da comissão de avaliação. Tem uma comissão lá, tem que ser transparente. Esclarecer os objetivos da avaliação e as suas fases, de forma clara, não mandar o decreto nem a Constituição. Não vai resolver. Capacitar os servidores para a sua autoavaliação. A autoavaliação é superimportante. E o cara acha assim, eu vou lá, ponho cinco em tudo e eu estou bem. É isso que ele acha. Esclarecer para os funcionários sobre as suas responsabilidades. Resgatar o papel do servidor público. Não é o estado do servidor? Acabamos de ver. Então, é assim. E outra coisa, acho que isso, para todas as questões, desenvolver a capacidade de interracionamento pessoal da liderança. Liderança não pode ser só técnica, apesar de a gente ter concurso público de caráter técnico, pôr as pessoas para dentro. Então, se você pegar um líder que é só técnico, e colocar ele para gerenciar pessoas, você vai ter dois problemas. Mas o técnico vai ficar te devendo e a equipe também, dois. Era isso que a gente discutiu. Obrigada. Vamos lá, 609? Isso. Bom dia a todos. Meu nome é Luciene, eu sou capitão da Polícia Militar, e nosso grupo estava bem animado. E eu vou passar algumas vivências de todos aqui da equipe, que metade era da Paula Souza, e outra da FAPESP, de pesquisas. A primeira pergunta. Quais as dificuldades do gestor de pessoas na condução da gestão do desempenho de seus colaboradores? Como superar essas dificuldades? O primeiro que foi apontado é você motivar as pessoas a participar do processo de gestão de desempenho. Que muitas vão falar, isso não é importante, isso é besteira. Não tem aquela cultura organizacional que precisa gerir, nós não fazemos, como eu falei, filantropia. Nós temos cada vez menos pessoas para fazer muita coisa. E a gente tem que dar conta. Se a pessoa não se adequa, a gente muda de lugar, ou a gente transfere, ou faz um processo para a pessoa que não está atendendo, gestão de desempenho, e manda ela embora. Que já é um dos processos para a pessoa mandar embora. Outra dificuldade do gestor de pessoas é estabelecer os critérios objetivos de desempenho e metas. Cada local tem o seu métier. E estabelecer aqueles critérios, aquela inovação, é difícil. Porque você tem que ter parâmetros objetivos, e aquilo é muito difícil para os gestores. Que já deveria vir, assim, de uma... Como eu falo, o CEO, a presidência, o... Como que a gente chama? O meu é comandante geral. O chefe, o administrador dos setores, que vende lá, as instruções. Foi apontado também a dificuldade em dar treinamento para os gestores, como a colega anterior apontou. Porque, muitas vezes, a pessoa é um ótimo técnico, é um ótimo operacional, ela é uma ótima pessoa que fazia tal coisa. E é colocado ela para gerir pessoas. Não é dado um treinamento para ela para fazer tudo o que a nossa colega também comentou antes. Então, essa... E aí, eles barram várias dificuldades. Ah, como que eu atuo sem esbarrar no assédio moral? Como a colega disse também. Então, ter essas iniciativas... Até a gente colocou como solução se o Estado poderia, gestão pública, poderia fazer cursos para a gente, como o Estado inteiro deveria aplicar o passo a passo da avaliação de desempenho. Seria uma coisa bem legal. Porque a gente vê em empresas privadas, a pessoa se autoavalia primeiro, depois ela passa para uma comissão que avalia todo mundo, todos os envolvidos, os chefes, elas avaliam tal pessoa e depois dão um feedback para o funcionário. E aqui, a gente faz como? Tem uma unanimidade? Não tem. A segunda pergunta. Esqueci de alguma coisa, grupo? A segunda pergunta. Como vocês percebem as dificuldades da gestão do desempenho a partir dos aspectos legais apresentados na palestra? Como são tratados esses aspectos no órgão em que atua? Então, dificuldades da gestão de desempenho a partir de aspectos legais, como o professor apresentou aqui. O que foi apresentado, a gente teve três nuances. É falta do processo de avaliação de desempenho. Em uma das instituições, não tem. Tem a cada três anos. O que difere dos aspectos legais apresentados? Na outra, começou ano passado. E, no meu caso, o processo de avaliação de desempenho, até vou adiantar uma pergunta aqui, é intenso. A cada seis meses tem que ser apresentado a avaliação de desempenho. A avaliação final. Mas o processo é durante esses seis meses. A gestão do desempenho, ela é feita sempre que uma pessoa faz coisa errada, é dado feedback. Então, é bem intenso. Eu vou falar mais específico futuramente aqui na próxima pergunta. Então, tem sugestão. Programa de aplicação do processo de avaliação de desempenho, que foi apresentada para o grupo. É fazer mesmo esse curso de avaliação de desempenho. Ai, um minuto. Tá bom. Estou falando demais. Então, como é realizado o treinamento para o preenchimento da avaliação de desempenho? Nada é declarar. É feita a apresentação em auditório. Então, a instituição que retombou ano passado, foi feita uma apresentação no auditório, como vai ser agora a avaliação de desempenho. E, no meu caso, quem trabalha com RH, é feito um curso de um mês com vários assuntos da legislação toda de RH, inclusive de avaliação de desempenho. É aplicado de seis em seis meses para os policiais. Tem um questionário que eu mostrei para o pessoal, avaliação de desempenho, que é colocado as metas do... De curiosidade para vocês. As metas do período anterior, se foram atingidas. As metas para os seis meses futuros, como plano de desenvolvimento. Para o próximo período, o que ele tem que fazer? Esclarecer a conduta que o chefe quer daquela pessoa. Porque a gente fala que é um acordo pré-nupcial. Não adianta avaliar uma pessoa se ele não sabe o que o chefe quer dele. Então, é bem esclarecido para a pessoa, olha, você tem que fazer isso e aquilo e aquilo outro. E não adianta. E a gente acha que seis meses é muito, até, para fazer essa avaliação de desempenho. Tem que ser... Esses feedbacks têm que ser cada vez menores para a gente ter o final melhor. Melhor, né? Estou mandando embora. Então, como é realizado... A última pergunta. Como é realizado o treinamento para a elaboração do plano de desenvolvimento dos avaliados? As outras instituições que me falaram, não tem. E, no meu caso, depende do RH. De ficar, igual o meu chefe fala, que eu atormento ele. Toda vez, olha, o processo de avaliação de desempenho. Tem a data lá, que é no sistema. Tem uma ferramenta de TI que a gente insere todas essas perguntas. Vou falar. Então, cada pergunta tem quatro níveis. Responsabilidade profissional, iniciativa, capacitação profissional, motivação no trabalho, disciplina no trabalho, controle emocional, capacidade de decisão, liderança, criatividade, produtividade, sociabilidade. E tem também até uma curiosidade, que é o teste de aptidão física. Porque a gente tem que correr, tem que, sei lá, fazer várias coisas. E, se a gente não faz, a nossa avaliação de desempenho também cai. Então, amarra a pessoa, está sempre, uma vez por ano, trazer exames anuais, eletrocardiograma, acabei de entregar o meu, fazer o exame de sangue, tudo isso entra dentro da avaliação de desempenho. Então, é bem puxado mesmo. Então, é até uma experiência que eu quis trazer para todo mundo. Passei. Cadê o nosso grupo 610? Vamos lá? Animem-se. Vamos, meninas e meninos. Isso. Isso. Bom, eu sou cristiano, trabalho na FAPESP. Antes de falar da resposta do meu grupo, eu gostaria, na verdade, de colocar que a gente era um grupo bem heterogêneo. Tinha pessoal da Fundação ITESP, FATEC Diadema, Centro de Reabilitação de Casa Branca, Centro Paula Souza e USP. Então, em relação às respostas. A gente procurou, na verdade, responder de uma maneira mais macro. A gente não entrou no detalhe, até porque eu acho que era esse o objetivo, ver quais as dificuldades da maioria dos órgãos. Então, em relação à primeira questão, quais as dificuldades do gestor, de pessoas, na condução da gestão de desempenho dos seus colaboradores, como superar essas dificuldades. Então, a gente fez pontualmente. Então, colocamos cinco dificuldades. A credibilidade do processo, que a gente julgou que é uma questão muito importante. A maneira de dar e receber o feedback. Por vezes, nem o avaliador e nem o avaliando sabem como dar ou receber o feedback. Uma questão que é bem pontual também é a questão da subjetividade. O pessoal fala muito, tem que tornar o processo mais objetivo. Mas sempre vai ter aquela questão subjetiva. Por mais que nós tenhamos critérios objetivos. A volatilidade e alterações dos processos. Que, em nosso entender, também é uma dificuldade para os gestores. Eu faço a avaliação de desempenho de uma maneira. Aí, no outro ano, eu mudo totalmente o processo. Mudo as questões, a pontuação. E, quinto e último que nós colocamos, foi a descontinuidade. Ou seja, embora que a lei 1080 trate que esse processo é anual, nós temos fundações aqui que, na verdade, não estão submetidas à lei 1080. Então, elas criam o seu próprio critério de avaliação e, por vezes, fazem anual, bienal, treinal, não fazem, por aí vai. Como superar essas dificuldades? Então, em relação à credibilidade, nós colocamos dosar, equilibrar a questão objetiva, em relação à questão subjetividade, estipular metas, objetivos claros. Uma questão que também foi colocada é o PDI, que é o plano de desenvolvimento individual. Maneira de dar e receber feedbacks. Nós colocamos que seria importante, na verdade, a questão de capacitação, tanto dos avaliadores quanto dos avaliandos. A subjetividade está respondida aqui também, essa questão de tornar, equilibrar, dosar objetividade e subjetividade. E, por último, a continuidade do processo, ou seja, criar essa cultura de avaliação, que é importante. Ou seja, não adianta eu falar de avaliação de desempenho em um ano e, daqui a um tempo, eu abandonar isso. Ou seja, eu nunca vou criar essa cultura. E eu acho que a maior dificuldade, na verdade, do processo de avaliação é criar uma cultura. A partir desse momento que nós criarmos a cultura, que isso estiver bem claro, tanto para os gestores quanto para os servidores, isso se torna algo natural. Isso é o nosso ponto de vista. Em relação à questão 2, como vocês percebem as dificuldades da gestão de desempenho a partir dos aspectos legais apresentados na palestra? Como são tratados esses aspectos nos órgãos em que atua? Então, nós colocamos, na verdade, dois pontos. A avaliação de desempenho não vinculada à estabilidade. Então, em vários órgãos, a avaliação de desempenho não está realmente vinculada à estabilidade. Ou seja, por vezes está vinculada à progressão. Ou seja, à questão financeira. Ninguém tem essa preocupação. E aí é o que o Luiz Fernando colocou. Um segundo ponto, a dificuldade financeira para aplicar e cumprir a lei ou o decreto. Eu vou falar de avaliação de desempenho, vou falar de progressão, e, de repente, eu não tenho o orçamento para poder fazer isso acontecer. Então, isso é uma dificuldade que foi colocada também. Como manter seus colaboradores? A questão 3, como manter seus colaboradores, servidores estimulados e produtivos ao longo da vida funcional? Então, nós, como estamos já respondendo essa pergunta, falando que não valia fazer mágica. Realmente é um problema, uma dificuldade grande. Então, algumas coisas foram colocadas que é possível ser feita em vários órgãos. Então, a gente colocou conciliar formação técnica com as atividades. A gente sabe que a maioria dos órgãos, por vezes, tem que fazer o concurso público, então, faz um perfil funcional amplo, nível superior, e pode ter uma pessoa da área de humanos entrando na área de exatas e assim por diante. Então, uma coisa que a gente julga que é interessante e que acaba tirando um pouco a pressão dessa panela é a mobilidade funcional, que eu acho que é um termo que está bem claro para todos aqui. Eu abri um processo de mobilidade e, de repente, eu tiro uma pessoa que está descontente na área de informações, até porque é uma pessoa mais, sei lá, introspectiva, e vai para uma área de auditoria. E, às vezes, eu tenho uma pessoa falante na área de auditoria que poderia, de repente, estar no setor de informações. Resgatar a credibilidade do processo, é um terceiro ponto que nós colocamos. Algo que a gente julga que é extremamente aplicável também é o ambiente, um ambiente saudável. Ou seja, se você tem um ambiente saudável, por vezes, não é só o dinheiro. Se você trabalhar no lugar, você pode estar ganhando muito bem, mas, se você tiver um ambiente que não é saudável, as pessoas vão, com certeza, ficarem desestimuladas, vão se tornarem produtivas. Por quinto, fazer... Como manter? Então, fazer com que a pessoa enxergue qual é o retorno que ela tem para a sociedade. Ou seja, não é só você receber o salário. É a importância do meu trabalho. Por exemplo, eu trabalho em uma instituição de fomento à pesquisa científica, que é a FAPESP. Então, eu sei que ela está inserida, por exemplo, em uma... Tem vários pesquisadores, por exemplo, hoje, verificando uma vacina para a UZICA. Nossa, me sinto prestigiado, porque eu sei que a minha instituição está fomentando a pesquisa para que seja, de repente, desenvolvida uma vacina que resulte em uma cura, para tornar, por exemplo, as pessoas imunes a essa doença. Então, tem vários outros exemplos, por exemplo, na FAPESP, ou mesmo em outros órgãos dos quais... do grupo que eu participei. Quarto e última questão, como ver os colaboradores na busca permanente do alcance dos resultados que interessam ao cidadão? Aí, a gente voltou a isso. Ele entender que, por vezes, ele vai ser prestador de serviço, mas, na maioria das vezes, eu vou ser cliente. Então, eu quero ser atendido da mesma maneira que... Eu tenho que entender, assim, bom, da mesma forma que eu quero ser bem atendido, eu tenho que atender as pessoas de uma maneira adequada, com qualidade, etc. E tentar afastar um pouco esse critério, tipo, salários, etc. Porque a pessoa que é o meu cliente, na verdade, não tem muito a ver com isso. Então, a gente resumiu nisso. A quarta questão foi mais inserida nesse ponto. Ou atender a pessoa da mesma maneira que eu gostaria de ser atendido. Acho que é isso. Obrigado. Vamos lá, 611? Bom, meu nome é Adriana, eu trabalho no Instituto Butantan, e no nosso grupo tinha várias pessoas do Instituto Butantan, e do Departamento de Estradas e Rodagens, e um... que fugiu, que eu esqueci de onde você era. Não, eu não ouvi, estava muito difícil de ouvir para conversar. Bom, na questão das dificuldades, nós elencamos algumas dificuldades e pensamos como superá-las. Então, uma das questões é ter clareza das funções e atribuições de cada um. Cada um saber o que tem que saber. Então, a comunicação é a forma de superar isso. Quer dizer, trabalhar com a comunicação. gerir as individualidades e diferenças para o objetivo comum. Então, tem... Cada um é um, as pessoas, então, como fazer isso? A gente pensa que é tratar as potencialidades de cada um, separadamente, de forma diferenciada. E a falta de motivação foi uma coisa que... Houve opiniões diferentes, porque às vezes tem algumas pessoas que acreditam que a gente tem que ir atrás, investir no servidor, para que supere essa falta de motivação. E tem pessoas que acham que tem gente que não tem mais jeito. Não dá mais. Eu estou nessas aí que, infelizmente, enfrento isso diariamente. Mas vamos à frente. Que tem a ver com a questão legal da estabilidade, enfim, que a gente enfrenta. A segunda é como a gente percebe as dificuldades. Então, a gente acha, assim, a gente teria que usar essas ferramentas legais em prol dos objetivos da nossa área. Para isso, a gente tem que saber os marcos legais, e às vezes a gente não sabe, tanto o gestor quanto os servidores, enfim, as pessoas que estão sendo geridas. Então, a gente falou, a gente ganha o livrinho, o Estatuto do Servidor Público, aí ninguém lê e recebe esses e-mails que a colega já comentou, cheio de anexos, e a gente fica meio... Ela falou que lê, não sei se toda vez eu leio. Mas, enfim, é um processo que a gente precisa ir atrás da informação, e às vezes a gente se acomoda também como gestor. Bom, comunicação é uma questão importantíssima, e existe uma dificuldade que é o medo de se dispor com as pessoas. Então, essa questão de tratar a individualidade, foi falado aqui também, para não ser um assédio moral, enfim, a gente já diz, ah, então, deixa assim mesmo, porque depois vai piorar, sei lá. E a questão do comprometimento com a equipe e a instituição. Quer dizer, um pouco o que também o colega falou, de se sentir importante, ser um pedaço dessa instituição, a gente reclama, reclama, e, como eu estou, o Instituto Botantã, e todo mundo fala, é bacana, vai fazer... A gente fala, é, mas o telhado está aqui furado, não sei o quê, mas está fazendo coisas superlegais. Então, é difícil a gente lidar isso no dia a dia, assim, com isso. A nossa questão era sobre feedback, então, é como utilizar a ferramenta do feedback na gestão do desempenho dos colaboradores. Então, a gente acha importante, já foi falado isso aqui também, definir a frequência desse feedback, quer dizer, que a gente tenha isso pensado, não ser só no final, por exemplo, ter uma meta, chegar lá no final, ah, legal, alcançamos ou não, quer dizer, ter no processo, definir os parâmetros e essas metas, tratar com objetividade, colocar nesse feedback o que espera da pessoa, e ter abertura para saber o que a pessoa também espera desse trabalho que ela desempenha, aquele trabalho, o que ela espera, como ela espera contribuir para a equipe, e sempre tratar a partir de metas, esse feedback. E eu coloquei também, assim, às vezes eu esqueço de elogiar, a gente às vezes dá muita bronca e esquece a parte de, olha, isso foi legal, isso está bom, vamos continuar assim, então, isso é um exercício também, acho que para o gestor. E no quarto era como elaborar os planos de desenvolvimento dos colaboradores a partir da avaliação de desempenho. Então, a questão básica é definir metas, e que isso é difícil, entender o processo de amadurecimento de cada um. E acho que tem as especificidades, também coloquei uma coisa específica, quer dizer, eu dirijo um museu histórico dentro do Instituto Butantan, na Secretaria da Saúde. Então, muitas coisas que eu acho que eu preciso lá, saber sobre conservação e restauro, não tem nada a ver com a Secretaria da Saúde. Então, também, às vezes, é difícil falar como que vai desenvolver isso se não está no âmbito da missão daquela secretaria. E é isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Judite. Eu sou servidora da Procuradoria-Geral do Estado. No meu grupo tinha a gente da Secretaria de Desenvolvimento Social, da FUNAP, do Centro Paula Souza e da Prodesp. Bom, eu falei muito da minha experiência, porque eu trabalho com estágio probatório na PGE, já faz um ano e meio. E o que eu mais ouço dos chefes é que, depois dos três anos de estágio probatório, eles ligam para a gente e reclamam do funcionário. Poxa, mas agora ele está faltando, ele não fazia isso, ele está encostando o corpo, ele não produz mais nada. Aí a gente fala, mas por que você o avaliou tão bem nesses três anos? Deu nota máxima em todos os quesitos e tal. Eu falei assim, não, mas naquele período ele estava assim mesmo, entendeu? Mas agora ele mudou. Ou então, às vezes, o chefe tem pena do funcionário, do oficial, ou não presta atenção direito, e aí ele avalia todo mês do mesmo jeito, entendeu? E aí passa batido, e quando ele vai ver, é aquele funcionário que ele não queria, com aquela eficiência. Nas regionais da procuradoria, também acontece, de como tem poucos funcionários, o oficial administrativo que acabou de entrar, ele é nomeado chefe, logo no primeiro seis meses, entendeu? Mas a avaliação que os chefes mandam para a gente, todo semestre, é baixa, que dá nota três, quando o máximo é cinco, às vezes dá nota dois, aí a gente liga para o procurador-chefe daquela regional e pergunta, puxa, por que você está avaliando mal esse oficial? Ele pode ser reprovado com essas notas que você está dando, e, ao mesmo tempo, ele é chefe. Aí ele falou assim, não, é porque aqui tem falta de funcionário, entendeu? Então, ele entra, ele faz tudo aqui. Então, acontece isso. E, na Secretaria de Desenvolvimento Social, as colegas estavam contando que os chefes também, para não prejudicar os seus funcionários, entendeu? Eles acabam deixando passar essas dificuldades dos funcionários, para não prejudicá-los financeiramente, entendeu? Então, assim, ah, eu não vou dar uma nota baixa, porque aí vai rebaixar o salário dele e tudo mais. Então, não, deixa do jeito que está, está certo? Então, assim, existe também uma disparidade muito grande nos salários dos comissionados em relação aos concursados, entendeu? E isso é uma verdade. Lá na Procuradoria, tem gente que é comissionada, ganha seis mil reais, não sabe nada, e a gente ganha mil e seiscentos, entendeu? Então, é uma disparidade muito grande. Bom, também, assim, uma outra dificuldade que a gente percebeu é que, durante o estágio probatório, você tem diversos, diversas escapatórias na legislação, entendeu? Para punir o oficial ou o servidor. Por exemplo, eu, nesse período que eu trabalhei com o estágio probatório, eu peguei dois processos disciplinares, e o procurador queria, assim, exonerar o oficial administrativo no estágio probatório, e mandou vários relatórios para a nossa comissão. Só que aí o meu presidente falou assim, olha, Judite, é praticamente impossível tirar alguém, mesmo em estágio probatório, porque ele tem ampla defesa, aí depois ele pode defender de novo, e depois, se mesmo assim acontecer disso, ele pode sair da esfera ali da secretaria ou da procuradoria e procurar a justiça do Estado, entendeu? A justiça federal, e ele vai, ele, assim, é praticamente impossível. E aí foi realmente o que aconteceu. Esses dois processos administrativos, depois de um ano, foi tudo esquecido. Está certo? Bom, essas são as dificuldades, a gente acha que o estágio probatório deve ter, tem essas dificuldades de terem recursos infindáveis, e todas essas dificuldades, todas que foram apresentadas. As perguntas do nosso grupo, como as expectativas dos colaboradores são atendidas pela gestão do desempenho? Bom, em parte dos órgãos do nosso grupo, essas expectativas são plenamente atendidas, eles são honestos, eles avaliam bem os seus funcionários. Nas outras, não, como foi explicado, a comissão tem pena de prejudicar o funcionário financeiramente, e tal, isso, aquilo. e em outras secretarias há muita política também nessa condução do estágio da avaliação. Como seria a credibilidade, como mudar essa situação, é que haja mais transparência nesse processo de estágio probatório e de avaliação, e que haja mais motivação também, através de cursos como esses e tudo mais. É isso que eu tinha para falar. Bom dia a todos. Meu nome é Paloma. nosso grupo foi formado todo pelo Centro Paula Souza, que, pelo visto, está dominando a capacitação de hoje. Na primeira pergunta, quais são as dificuldades de pessoas? Ah, o nosso grupo é formado, o Centro Paula Souza é uma autarquia especial, temos até dúvidas em relação a isso. Então, o nosso grupo foi formado tanto por servidores que trabalham na administração central da instituição, como servidores que trabalham nas unidades de ensino. Em relação à pergunta número 1, as dificuldades do gestor de pessoas na condição da gestão de desempenho e como superar essas dificuldades, primeiro, a gente detectou que é o próprio desconhecimento do gestor. Muitas vezes, ele nem sabe que precisa desempenhar essa atividade de gestor de pessoas e acompanhar o desenvolvimento da sua equipe. Uma pessoa falou aqui, inclusive, que muitas vezes ele era um ótimo profissional operacional e é colocado num cargo de gestão, sem preparação. Então, isso também dá margem a que a gente... Eu sempre esqueço de respirar. Desculpa. Para que a gente tenha também gestor... Às vezes, o problema não é só na equipe, mas também no gestor. Então, a primeira é esse desconhecimento dessa atividade que ele precisa desempenhar e a falta de orientação de como desempenhar isso a partir... Então, falta também uma atuação da parte dos recursos humanos da instituição e a gente viu que também falta uma... Existe uma ausência de uma política para gestão de desempenho e de avaliação também institucional. No nosso caso, a gente reparou que existem algumas ações, mas elas são de determinadas áreas, institucionalmente, mesmo, só cabe... Já vou entrando na segunda questão, que é para um tipo de contratação. Nós somos uma autarquia especial do Estado e temos diferentes contratos com os servidores. Tem o CLT, tem o estatuar, o estatutário e também os comissionados. E aí fica difícil porque nós temos lá, até foi falado aqui também, uma avaliação que é feita para evolução funcional. Ela não é aplicada a todos os funcionários da instituição, só aqueles que são estatutários. E ela não leva, já entrando na segunda questão, ela não leva... Nos critérios não estão definidos, eles focam na questão quantitativa. O que acontece? A cada três anos é feita essa avaliação para evolução funcional, que é o aumento de salário. Eles vão colocando várias categorias. Então, as pessoas ficam atrás de conseguir o maior número de certificados possível e cursos e isso não quer dizer exatamente que ela está aperfeiçoando os seus dotes. Ela não está se aprimorando profissionalmente, mas muitas vezes colecionando só certificados para garantir um aumento de salário a cada três anos. e essa avaliação não leva em questão todos os critérios definidos pela legislação que o doutor Luiz bem apontou. Ela vai falar sobre assiduidade, mas ela não vai focar realmente em disciplina, capacidade de iniciativa, que é a proatividade e tudo mais, e principalmente produtividade e responsabilidade. Então, é uma avaliação, mas que não é eficiente para a instituição. A nossa terceira pergunta foi como utilizar as avaliações para a gestão de desempenho dos colaboradores, servidores, e a gente definiu que por meio do resultado dessas avaliações, o gestor precisa fazer uma análise geral dos dados, identificar os pontos fortes e fracos dos seus servidores para criar o seu plano de ação de desenvolvimento. Porque o gestor também tem o papel de orientar os seus funcionários. Muitas vezes isso não acontece, você cai em um departamento e você nem tem um treinamento, você não sabe qual é, você está muitas vezes desempenhando atividades meio e nem sabe para que fim isso leva, porque uma instituição ela é formada por processos, é uma visão da administração que a gente tinha antigamente que os departamentos são isolados e muitas vezes não é isso, o que eu faço no meu departamento vai implicar em ações em outros e falta essa visão para muita gente, muito gestor e muito funcionário. Então é papel do gestor orientar em relação a isso para que ele entenda a própria importância da atividade. Muitas vezes ele faz sem nem entender para que faz. E quatro, como compartilhar a responsabilidade da gestão de desempenho com os colaboradores. Aí a gente entra na questão de que o gestor deve, mais uma vez, sempre informar qual o papel, a missão, o objetivo da instituição como um todo, mas também do departamento. Para que aquele departamento existe, quais são as atividades e em que implicam essas atividades, onde elas dialogam com outros departamentos e como isso vai fazer sentido para o nosso usuário final, que é o público, são as pessoas, a sociedade, no nosso caso, mais ligadas à área de educação. E estabelecer sempre um diálogo aberto para que os próprios servidores também contribuam informando o que eles acham que pode melhorar dentro do próprio departamento, qual o processo pode ser modificado para que eles consigam alcançar melhores resultados no final. Foi isso. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o professor Renato, diretor da ETEC de Francisco Morato. O nosso grupo é formado por membros e diretores do Centro Paula Sousa, Fazenda, HC São Paulo e Butantan. Quais as dificuldades do gestor de pessoas na condução da gestão do desempenho de seus colaboradores? Como superar essas dificuldades? Como nós ficamos assim até mesmo pelo final, muitas coisas nós vamos até ratificando, concordamos com a palavra de todos, e nós vamos colocar por tópicos aqui algumas coisas que nós conversamos e discutimos lá. primeiro, estabilidade, a cultura e, muitas vezes, a impessoalidade. O que acontece? Muitas vezes, nós encontramos um panorama na escola, isso pelo tempo de existência, e isso acaba ficando um pouco complicado para nós, gestores, poder trabalhar com essas situações. E o que fica como soluções aqui? Capacitação dos gestores. Por que capacitação dos gestores? Muitas vezes, esse gestor foi já um desses colaboradores que não tinha muito discernimento do como se portar. Remuneração variável, no caso, a meta individual. Muitas vezes, somos avaliados em massa e acabamos carregando algumas pessoas que não têm determinado comprometimento com a instituição e com os demais colegas. um trabalho de conscientização, até mesmo mostrar para esse profissional qual a importância do seu bom desempenho dentro da unidade. E acesso à informação, como ele pode saber o que ele tem que fazer se ele não conhece onde estão os gargalos dessa instituição e tudo mais. E a equidade, saber que todos têm os mesmos direitos. Dois, como vocês percebem as dificuldades da gestão do desempenho a partir dos aspectos legais apresentados na palestra? Como são tratados os aspectos no órgão que você atua? No primeiro momento aqui, existe aquela famosa inversão de valores. Estou ali para servir, estou ali para receber, como funciona isso? As pessoas pensam apenas nos seus direitos e acabam esquecendo dos seus deveres. Não vestem a camisa do órgão, da corporação, e, consequentemente, acabam não servindo ao público. Então, por isso, nós falamos da famosa inversão de valores. Como fazer para reorganizar isso? Uma apuração e dado o direito de defesa, e muitas vezes, para que a gente não corra num processo de improbidade administrativa, nós temos alguns regimentos internos, ou até mesmo macro, que norteiam os nossos trabalhos, no caso do Redeps, e até mesmo o nosso regimento comum das ETECs, no caso das ETECs. Número 3. Como é realizado o treinamento para devolução ou feedback ao colaborador? Acreditamos que workshops, coletivos, depois por área, reuniões com gestores, porque, muitas vezes, esse próprio gestor pode ter o desconhecimento disso, até mesmo por ter trabalhado e fazer parte de não ser um gestor e estar atuando como gestor no momento. E esses treinamentos podem ser capacitações presenciais e, muitas vezes, até é AD. E, por fim, a 4. Como é a área do RH, do órgão, como o órgão de RH acompanha os planos de desenvolvimento dos colaboradores e servidores? No nosso grupo houve uma divergência e o que aconteceu? Duas colegas mencionaram que o RH da instituição acompanha através de planilhas e toma as devidas providências após o mapeamento dessas planilhas. No nosso caso, acreditamos que, pelo tamanho da instituição, que foi apurado, que antigamente eram 16, hoje são mais de 200, não existe esse controle individual da instituição em si, mas isso é feito no braço, no caso, nas unidades de ensino. Então, isso foi um pequeno panorama que nós tentamos passar para vocês aqui. Muito obrigado pela atenção. Do lado de vocês aí das cadeiras, tem uma teclinha, SAP, porque eu falo enroladinho, como a outra não respirava, então pode apertar para vocês não entenderem. Nossa primeira questão... Aqui está bom? Nossa, não. Cenário. Está bom? Nossa, gente. Quais as dificuldades do gestor na condição de gestão e desempenho dos seus colaboradores? Eu gostei muito da... Minha equipe foi composta pela Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura, Unidade Central, Procon, e eu sou da Secretaria da Justiça, meu nome é Nilza. E eu gostei muito do que a Lúcia colocou como gestor, que é ele se reconhecer como gestor de pessoas. Eu achei uma frase excelente. Ele tem que se reconhecer. E se ele não tem essas informações e como se reconhecer e ele está despreparado, ele tem que ter... Nós temos muito tempo que é a RG forte, que se faça forte junto da direção da empresa para ele poder disseminar as informações. Esse, eu acho que é o ponto crucial. Porque a gente... Ah, eu não tenho tempo. O RH tem atividades. Então, é um DP, não é um RH. Então, aí a gente tem que pensar nossos valores quanto a isso. Temos, sim, e esse gestor não é para avaliação de desempenho. Ele sabe ver o papel dele como gestor. Muitos colocaram aqui também que tem que ter mais cursos. Gente, se vocês entrarem na Unidade Central, cursos para liderança, o ano passado, 2015, olha, não tem como falar que o meu funcionário não vai fazer um curso de gestão se ele é gestor. Está disponibilizado órgãos e instituições particulares gratuitamente voltados a gestores. Acho que é a era do gestor. Então, não vamos falar que nós não temos nada... Eu não sou porque eu não tive tempo, porque eu não tenho oportunidade. Vamos procurar. Eu falo de catedrática nisso. por disponibilizar para os meus funcionários irem fazer os cursos. Não é porque eu vou em todos. Eles sabem disso. Segunda pergunta. Como você percebe a dificuldade da gestão de desempenho a partir dos aspectos legais apresentados na palestra? Como são tratados nos órgãos em que atua? Bom, no meu órgão, a gente teve um trabalho anterior, que nós participamos de um trabalho junto com a Maria Luísa, voltado para a gestão de desempenho que nós implantamos em 2007 até 2011. E a legislação tem que ser enviada para o funcionário. Por quê? Nós temos muita mudança. Hoje, o gestor, ele é um de seis meses, daqui a pouco é outro, então, ele não consegue nem fazer a avaliação dos seus servidores, porque ele é novo ali. Então, o que nós podemos... Temos que mandar a legislação simples. Ah, mas é chato. Eu já sei, eu já vi isso várias vezes. O RH está mandando de novo. Está mandando de novo. Você tem que ler. Você tem que estar atualizado. E outra coisa, além disso, a informação, o RH, de novo, tem um papel importante. Ele tem que informar, tem que estar aberto para qualquer dúvida que o gestor tiver. Porque, às vezes, não é que ele não queira fazer, ele não sabe como fazer. Então, são duas vias aí. O batom sujou o microfone. Como é realizada a avaliação de gestão do desempenho por parte dos colaboradores? Bom, muitas respostas que nós tivemos é que o colaborador se dá, ele dá a nota máxima para ele. Aí, uma questão. O feedback. O feedback é diário? Você dá... Ah, não tenho tempo para dar o feedback. É diário, sim. Eu vejo meus funcionários todos os dias. Nós tomamos café, almoçamos, vamos embora, resolvemos problemas todos os dias. Então, não tem como eu não dar esse feedback diariamente. Quando eu for fazer a avaliação no finalizar, eu já sei tudo, ele já sabe tudo, ele não vai se dar um cinco se eu falei para ele, olha, esse trabalho, você não me entregou. Eu tenho que ter em fatos. Nós temos que fazer a avaliação em fatos. Eu não tenho que ficar que nem a subjetividade que eles falaram aqui. Tem que ser objetivo. Ah, eu não quero então, eu não quero ter outro trabalho. É diferente. Eu tenho que ter a responsabilidade como gestor para ele. Ah, você não veio, você faltou tantos dias se eu não me lembrar e se eu não tiver anotado na minha agenda. Não, eu vou dar o feedback para ele, ele vai se sentir o máximo. E outra coisa também. Ah, ele se deu cinco em tudo, mas ele tem... É 30% a avaliação dele. A minha é 70%. Agora, ah, não vou dar, então, não vou me disponibilizar com ele. Então, é outro fator, gente. Então, nós fomos aqui discutindo e essa discussão hoje que todo mundo está falando, que não é a primeira vez que nós estamos aqui. Nós reunimos já desde 2012, que nós estamos reunindo para falar da avaliação de desempenho. Então, está na hora de a gente tomar conta da nossa casa. Quarta pergunta. Como fazer o uso apropriado da gestão de desempenho? Bom, a equipe colocou instituir gestão de desempenho para todas as carreiras da administração direta e indireta. e o código de ética, que nós estamos deixando um pouquinho de lado. Eu tenho que trabalhar com o código de ética, muitas empresas estão fazendo seus manuais, então, ele tem que saber da sua responsabilidade ou o servidor e o gestor. Acho que é isso. Ok, bom dia. Primeiro, falar da emoção de estar aqui. Primeiro, participando com a Luísa, minha querida amiga. Estar aqui no CEPAM, onde tive o prazer de ser gerente de RH. infelizmente foi recentemente extinto, mas é uma alegria estar aqui nesse prédio de novo. E está sendo filmado pelo Rios, que me fotografou, me filmou várias vezes aqui. Uma alegria com a Marli também. Enfim. Bom, nosso grupo. Nosso grupo, temos eu, Murilo, que estou na Secretaria de Desenvolvimento Social, representante também da Secretaria de Segurança Pública, do ITESP, e da Secretaria da Fazenda. Primeira questão. As dificuldades do gestor de pessoas na condução, da gestão dos desempenhos dos colaboradores e como superar. Dificuldades. Foi colocada a questão da resistência, em geral, do servidor, de acreditar que essa avaliação vai servir para alguma coisa. Fica só aquela coisa do piloto automático, pro forma, preenche porque tem que preencher, mas para que vai servir? Isso não serve para nada. A segunda, tem a ver com isso também, a questão da avaliação ser um fim em si mesmo. Não ser feito nada com isso depois, não ser dado feedback, não ser usado para movimentação, para capacitação, enfim, esse tipo de coisa. Outra questão, a questão do corporativismo, que muitas vezes tem a questão de passar a mão na cabeça, coitadinho dele, não vou avaliar mal, há 10 anos eu conheço, sou padrinho de casamento dele, não sei o que, sei da dificuldade dele, coitadinho. Misturo pessoal com profissional. A grande família. E a outra questão também, o alto número de avaliações, dependendo da área, dependendo do departamento, às vezes o chefe tem que avaliar 40, 50 pessoas, então fica difícil, mesmo que ele queira dar feedback, fica difícil avaliar muita gente. E como superar alguns desses pontos? Envolver o funcionário na construção do modelo, não ser um modelo top-down, imposto, você na medida do possível poder envolver a pessoa na construção do modelo, na construção das metas, dos indicadores que vão ser usados. Utilizar o resultado da avaliação para algo prático, pode ser capacitação, desenvolvimento, alocação, movimentação. Avaliação inserida num contexto de planejamento também, envolvida com planejamento da organização. Então, não só metas pontuais, mas também metas mais de longo prazo, envolvidas na avaliação. Um foco maior em resultado, na avaliação. Então, um foco maior no resultado que aquela pessoa contribuiu para atingir, não só nos meios que ela usou, mas um foco maior em resultado. E a questão de simplificar, tentar o máximo possível, a gente sabe que é difícil, simplificar os formulários, simplificar os modelos, porque é muita coisa para preencher, é muito formulário, é muita papelada, acaba ficando no automático também. A segunda, como vocês percebem as dificuldades da gestão de desempenho, a partir dos aspectos legais, e como são tratados no órgão que atua. Então, foi colocado aqui a dificuldade de você ter que determinar algumas matérias em lei complementar, que depois, para você alterar, fica difícil, fica muito engessado, quando precisa. Alguma questão contraditória que tem, por exemplo, nos critérios de avaliação de desempenho da 1080, do estágio probatório. Então, você exige da mesma pessoa disciplina e iniciativa, por exemplo. Até que ponto disciplina e iniciativa não são dois critérios contraditórios. Dá para conciliar? Dá para a pessoa ter disciplina e ter iniciativa também? Olha, eu tive uma ideia, cala a boca e faz. Você não foi contratado para isso, cala a boca e faz. Então, até que ponto isso é contraditório ou não. E a questão também de que é muito difícil reprovar alguém em estágio probatório, mesmo em casos extremos. Às vezes, não é nem porque eu quero reprovar e não consigo, às vezes é porque eu, como gestor, também falo, na falta de tu, vai tu mesmo. Eu sei que se eu reprovar você, vai ter que fazer um outro concurso, vai demorar mais dois anos para contratar alguém, está faltando mão de obra, então eu prefiro ter alguém que não é o ideal do que ficar sem ninguém, do que ficar com o meu quadro descoberto. Como são realizadas, terceira, como são realizadas análises estatísticas? São usados gráficos e indicadores. Aqui a resposta foi feita por órgão. A Secretaria de Segurança Pública relatou que eles têm um sistema próprio de avaliação, um sistema online, e que receberão nesse sistema, vão incluir o oficial administrativo só agora. Então, eles usam esse sistema para as carreiras específicas deles, mas agora vão incluir o oficial administrativo, 1080, enfim. O ITESP, não fazem tabulação das avaliações e são seletistas, então, portanto, não fazem avaliação de estágio probatório. Lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós fazemos o controle, é uma secretaria pequena, tem 600 servidores, mais ou menos, nós fazemos o controle hoje só por planilhas, mas os dados ainda não são utilizados para análises estatísticas, não é feito um estudo rigoroso desses dados, até porque a gente diagnosticou que lá, como em vários lugares, a avaliação ainda é feita no piloto automático. Então, qual a qualidade desse dado? Às vezes, você faz uma análise desse dado e a conclusão que você chega não serve para nada, é uma conclusão errada. Então, até que ponto vale a pena você analisar um dado que é enviesado? E a Secretaria da Fazenda, no caso da 1080, foi relatado que a equipe pessoal que está aqui não tem um conhecimento aprofundado de como é feito, mas que há algum trabalho nesse sentido, na questão de tabulação, de estatística, sim, e eles relataram também que eles têm várias carreiras lá dentro, cada carreira com o seu método próprio de avaliação. Então, fica também difícil até para o próprio gestor ter que usar vários modelos diferentes de avaliação para cada servidor, praticamente. E a última, como usar a autoavaliação por parte dos colaboradores. uma questão que foi levantada é que a autoavaliação pode servir de input também para desenvolvimento. Avaliam-se fragilidades e potencialidades, dar espaço para o próprio funcionário falar onde ele acha que ele pode melhorar. Também para a questão de mobilidade funcional, autocrítica, também não só de defeitos, mas qualidades, enfim, ele tem um espaço para ele falar. E aí tem a ver também com a questão de não ficar só na mão do chefe. Mesmo que não haja um diálogo, não haja um feedback, existe pelo menos a oportunidade dele falar e de alguma maneira ele influenciar o resultado da avaliação. Pode ser com 30% do peso da nota, mas ele teve uma chance de falar. Comparar também com outros avaliadores, verificar o desempenho, você vê discrepâncias também, está falando se um se avaliou muito bem na mesma equipe, um se avaliou muito bem, outro se avaliou muito mal, o que está acontecendo. E, finalmente, a questão mesmo do estímulo do feedback. Você tendo a autoavaliação, você também, de certa maneira, você força um pouco, você estimula um pouco para que haja o principal da gestão de desempenho, que não é o instrumento em si, mas é realmente o feedback, a conversa, para você alinhar os pontos. Então, foi isso que a gente levantou no grupo. Obrigado. O grupo que ficou com a falta de tempo dos avaliadores e como a gente vê essa contribuição na avaliação, na avaliação de desempenho deles? Fugiram? O grupo inteiro fugiu? Oi? Não. Oi? Assiduidade, né? Pontualidade, assiduidade. Então, tá. Então, nós vamos passar agora para o professor Fernando, ele vai fazer um breve apanhado, bem breve mesmo, que é para a gente depois fazer o fechamento dessa parte mais gerencial do que vocês citaram nas exposições. Tudo bem? Bom, gente, com base naquilo que foi exposto, eu fiz algumas anotações, depois até repasso para ali, eventualmente, para disponibilizar a todos vocês. Mas os pontos que mais me intrigaram na perspectiva jurídica, um que é muito comum, que diz respeito à questão da linguagem jurídica. De fato, e eu concordo com isso, um dos pontos é a interpretação do direito. Quer dizer, nós temos uma faculdade para isso, não é tão simples assim. Por que eu digo isso? Quando a colega ali, a Secretaria da Justiça, falou do Código de Ética, uma das preocupações, e eu sou da Comissão-Geral de Ética, fui um dos elaboradores, uma das preocupações no Código-Geral de Ética era evitar o juridiquês, fazer algo sucinto, aproximadamente 15 artigos, um pouco menos, e fazer algo que fosse direto. Uma das perspectivas que nós tivemos, inclusive, através de uma opinião ouvida do atual secretário da Educação, o doutor Nalini, que era a época do Tribunal de Justiça, era corregedor, ele dizia o seguinte, falava, olha, o caráter pedagógico de um código. Então, o caráter pedagógico de uma lei, para que uma lei seja pedagógica, ela precisa ser explicada, e explicada em uma linguagem que possa ser atingida, inclusive por aqueles que não são da área jurídica. Enviar a lei, ok, mas não apenas isso, é preciso algum tipo de explicação fundamental. A lei, ela tem um motivo para existir, e esse motivo precisa ser transmitido. Outra questão que me chamou bastante atenção, e quando eu passei pelos grupos também, a questão dos diferentes regimes. Isso é fato. Algumas entidades, elas têm regimes diversos, e a aplicação da 1080, ela não é possível de uma maneira imediata. A própria questão das ETECs, o regimento que prevê uma avaliação distinta, com as peculiaridades dos cargos que estão ali elencados, etc. Ponto também que me criou aqui uma certa curiosidade, e realmente é para ser visto desse modo, disciplina e iniciativa. Quer dizer, até que ponto a iniciativa não é vista como, ele não está cumprindo o que eu estou mandando. Então, isso também precisa haver uma mudança no perfil da liderança, no perfil do gestor, para que ele esteja aberto a esses novos quadros, sobretudo da administração, que podem trazer experiências diversas. Por fim, a questão do assédio moral, como fazer o feedback. A gente vive um momento muito difícil nessa perspectiva do assédio moral. A própria ideia do bullying, que tanto se fala. Quando a gente fala nessas questões, a gente precisa lembrar que a gente vive um período de politicamente correto em que as restrições estão cada vez maiores. Se você fala um pouco mais incisivo com uma pessoa, esta pessoa já acha que aquilo é uma tremenda ofensa. É preciso tomar cuidado com isso. É lógico que existe o assédio moral, mas não é toda espécie de discurso, de diálogo mais veemente que vai acarretar esse tal assédio moral. Ou então uma avaliação, eventualmente, em que se use um adjetivo mais forte, mas que não seja discriminatório, por exemplo, não necessariamente isso vai conduzir a um assédio moral. Mas é lógico que o receio existe, a gente vê o número de ações em relação a isso. E outro ponto, a questão da rotina. Quando falaram aqui de fazer sempre as mesmas coisas, eu me lembrei daquela música do Chico, do todo dia ela faz tudo sempre igual. é um pouco isso, quer dizer, é o funcionário que não tem ideia do seu valor para a administração. Então, o sujeito vai para o trabalho, volta para casa, coloca as coisas, faz o jantar, come, dorme, acorda, vai de novo. Fica meio essa rotina da música. É preciso que a gente saiba reinventar essas coisas. Aí o lado empreendedor na área pública. para que a gente tenha conhecimento do nosso valor em relação ao serviço que prestamos, da relevância que temos, inclusive do relacionamento entre os órgãos internos da administração. Porque vocês são clientes de si mesmos. Existem órgãos que atendem outros órgãos. Então, é importante que cada órgão saiba a sua relevância dentro da estrutura da administração. Basicamente isso, depois eu fico à disposição por e-mail, redes sociais, seja lá o que for, para vocês contatarem. Foi um prazer estar aqui, gostei muito da exposição, e de saber que existem servidores que estão efetivamente preocupados com a promoção de um serviço público eficiente. Parabéns a todos vocês. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver se essa coisa está funcionando direitinho. Deve estar. É aqui. Opa. Então, nós vamos falar um pouquinho, alguns dados que vocês já até trouxeram na fala de vocês. E aqui a gente só vai reforçar sobre o que está acontecendo, algumas pesquisas que estão sendo feitas. Ontem à noite, não sei se alguns de vocês ou algum de vocês, nós tivemos um encontro no Instituto Brasileiro de Coaching sobre uma pesquisa que foi sobre tendências de pessoas, na gestão de pessoas, o que aconteceu no último ano. E foi bem interessante, porque a área de avaliação de desempenho é uma área que se sobressai muito em 2016, sendo que em 2014 e 2015, ela não aparecia como sendo uma tendência de preocupação do gestor à avaliação de desempenho. o pessoal muito mais voltado à gestão de pessoas, estava muito mais preocupado com governança, muito mais preocupado com treinamento do que com avaliação. E em 2016, ela surge aí com tudo, avaliação de desempenho. Primeira coisa que nós vamos falar aqui um pouquinho, a luzinha, ela aparece aqui? Não, não é? Tá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quem são essas pessoas que nós avaliamos? No serviço público, principalmente, os que estão entrando agora, os mais jovens, devem estar percebendo. Existe aí uma elevação muito grande com relação à qualificação. As pessoas que estão entrando no serviço público hoje, elas são muito mais qualificadas do que no passado. A exigência é maior. Não sei até se elas são mais qualificadas, mas a exigência é maior. A formação delas é diferenciada, o conhecimento delas é diferenciado. Talvez não tenha tanta habilidade em trabalhar, principalmente os princípios da administração pública. Aí o Estado peca e peca feio. Então, assim, quem é essa pessoa? Eu sempre brincava, na época, eu trabalhei com a Nilza, com o Murilo, durante um bom tempo, e a gente sempre brincava numa coisa. A pessoa está procurando emprego, literalmente. Então, ela tem lá um jornal, dizendo jornal lá de um concurso, ela tem um outro órgão, que eu sempre brinco, que é uma fábrica de linguiça, e tem lá um órgão público. Eis que ela entra no órgão público. Então, para ela, na cabeça dela, tanto faz a fábrica de linguiça, a banca de jornal, ou o órgão público. Quando ela entra no órgão público, o papel do Estado é fazer com que ela aviva aqueles valores, aquilo não é enfeite. Eu sempre falo, aqueles valores da administração pública não são enfeites, eles devem, inclusive, estar dentro do âmbito da gestão de desempenho, e não algumas outras coisas que a gente até critica. Assiduidade, estava falando para o professor Fernando, assiduidade é contrato de trabalho. Quando eu falo para você, você é assido, dez pontos. Não. Assiduidade é contrato de trabalho. Você assinou que você vai fazer 40 horas, você assinou que você fica lá de segunda a sexta. É isso que você fez. Você ir lá todo dia, é contrato de trabalho. Não é nem questão de obrigação, é seu contrato de trabalho. É outra coisa. Bem diferente. Essa inexistência que a gente tem de trabalhadores do conhecimento em número suficiente. O que a gente faz? Aquilo que vocês falaram, aquele remanejamento. Eu pego o operacional, trago ele para fazer alguma coisa de analista, mas eu não preparei ele, ele não se formou. Eu tenho um buraco aqui, eu tento suprir dentro da própria área pública. A gente tem muitos servidores que estão presto concurso em um órgão, mas é realocado em outro. A saúde e a educação são os dois órgãos que tiveram até que ter legislação própria para evitar essa evasão, porque é o êxodo. Todo mundo presta saúde, mas, de repente, quando chega lá dentro, vê exatamente o que é o dia a dia, e daí eu quero me afastar da educação. E o da educação, idem, não aguento mais, então quero me afastar da secretaria da justiça. E, em conclusão, o buraco continua onde eu mais estou precisando. Então, a gente tem essa questão. Outra questão que nós falamos é com relação a essa escolaridade. Observem, então, de 1995 a 2010, que foi o último levantamento feito pela RAIS, pelo IPEA, vejam como está subindo o nosso nível de escolaridade, nos três níveis, tanto no federal, quanto estadual, quanto municipal. A tendência nossa é ter servidores dos mais bem formados do planeta. Nós vamos, daqui a pouco, ter todos os servidores de nível superior. Então, quem é que eu estou avaliando? Quem é que está desempenhando sua tarefa? Então, nós temos que ter aí esse olhar. Outra coisa é que nós estamos trabalhando com um grupo diferenciado, que a gente chama aí do trabalhador da era do conhecimento. Veja aí que a grande maioria nos grupos já estavam aí com o tablet, já veio aqui na frente com o tablet, que eu já bem gostei. E é isso mesmo. E no trabalho, no dia a dia, cada vez mais nós temos a tecnologia atrelada ao conhecimento o tempo todo. Quando nós falamos, avaliamos, mas não usamos as estatísticas. E o Murilo falou muito bem. Quer dizer, para que eu vou usar uma estatística de um negócio que eu não sei nem como foi feito? Veja que o nosso buraco é muito mais embaixo. A gente tem dúvidas sobre a gestão da avaliação. E aí os gráficos que ela gera, eu não consigo usar, porque eu não acredito naquilo que eu fiz. Vê que coisa louca. Sendo que em uma área privada, jamais a gente teria uma coisa dessa. Aquilo que eu fiz, eu tenho que ter certeza tão grande, tanto que ele vira um número e eu administro um número. Eu não administro outra coisa. Aqui, não, a gente retrocede, abre mão daquela avaliação que a gente já fez e começa a duvidar dela. Em tese, eu estou duvidando do gestor. Se você me fez uma avaliação, falou que a pessoa é nota 3, ele é nota 3. Eu não tenho que voltar para trás e falar, mas tem certeza que é 3? Não seria um 3,8, quase 4? Olha bem. Não seria isso. Mas a gente tem essa situação ainda aqui. E essas mudanças estão ocorrendo no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é em São Paulo e não é na administração pública. Nós temos essa revolução tecnológica, isso muda tudo, isso muda o papel de quem a gente avalia, para vocês terem uma ideia, por 50 milhões de usuários, para atingir 50 milhões de usuários, as telefônicas precisaram de 74 anos, para atingir 50 milhões de usuários. As de rádio, emissoras de rádio, precisaram de 38 anos. A indústria de computadores, 16 anos. As emissoras de televisão precisaram de 13 anos. Os provedores de acesso, que é esse que a gente utiliza no nosso dia a dia, só precisaram de 4 anos. Então, veja que nós estamos falando de uma velocidade de conhecimento e nós temos que avaliar o desempenho das pessoas nesse modelo. E ainda a gente tem aí que essas estimativas para 2020, que praticamente nós estamos na porta de 2020. Isso daí diminui ainda mais ainda. Então, nós temos aí uma preocupação séria com relação ao desempenho. Com relação às tendências que a gente observou, muitos de vocês aqui falaram do preparo do gestor, de como que é o gestor, do preparo do servidor, que vai ser avaliado. Então, nós temos um problema aqui sério, que é a questão das áreas administrativas. As áreas administrativas no passado eram assim, aquele camarada que não estudou nada, fez um segundo grau e olha e lá se fez, e entrou em uma área administrativa. Hoje, não. Falei para vocês no primeiro slide que esse camarada hoje já tem nível superior. Ele é uma outra figura, uma outra formação. Então, essas áreas administrativas hoje, elas estão muito mais qualificadas. Então, é totalmente insano a gente falar que o gestor não sabe avaliar. Mas que gestor é esse? O operacional que virou gestor, sim, mas para ele virar gestor, ele tinha que ter algum tipo de qualificação. Não, não teve. Não teve, mas está debaixo da sua asa. Trate de dar a qualificação dele. Simples assim. O camarada entrou dentro da área pública tem 13 anos. Ele entrou com o segundo grau. E a área pública não viu isso? O que ela está fazendo? Dormindo. Não adianta vocês me falarem. E ele também não fez nada. Gente, um passo por vez. Ainda nós temos aqui o sistema paternalista. O camarada entrou e ele acha que, se a área pública não chegar para ele e falar para ele, cara, tem uma vaga aqui de gestor, mas se você não sequer se matriculou em um nível superior, eu não posso nem olhar para o seu lado, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que incentivar esse camarada a correr. Se a gente não falar nada, ele fala, sempre fui assim, a bendita Gabriela. Nasci assim, sou assim, assim serei, não tem jeito. As Gabrielas da vida. Com relação aos perfis, que também saiu aí nas perguntinhas de vocês. Então, hoje, a gente tem o concurso. Mas, gente, o que é concurso? Conhecimento teórico. O camarada que tem uma boa formação, ele faz um concurso, ele entra lá nos 10 primeiros colocados com tranquilidade. Mas isso não significa que ele tem perfil para servidor público. Uma coisa é que ele tem conhecimento, ele dá um baile em qualquer um, mas ele não tem perfil. E quem acha que ser servidor público é a mesma coisa que ser qualquer outra coisa no planeta? Então, não é. Não é. A gente sempre trabalhou na área pública e sempre falava para o servidor. Gente, vocês têm noção de onde vocês estão? Essa história de servir o público, tem gente que acha que isso daí é um demérito. Imagina que eu estudei tanto para servir o público. Quem serve o outro é copeiro. Eu falo, pois é, então. Nós somos copeiros do Estado. Quem nunca pensou nisso, que repense sua posição. Não deveria ter prestado concurso. Não deveria ter aceito o cargo em comissão. Você foi parar lá? É para servir o público. É isso mesmo. Servir ao cidadão. É o único objetivo. Tirou isso? Pode ir embora. O Fernando falou uma coisa muito certa. A área privada vê o lucro. Eu falo, a área pública é muito mais perigosa. A área pública, ela vê a legitimidade. Quando eu entro dentro de um órgão público e o servidor público não sabe me atender, eu estou me perguntando, para que existe esse servidor? E para que existe esse órgão? Esse órgão não consegue cumprir o papel dele. Então, não interessa lucro. Ele é legítimo ou eu desconfio dele? Quem é você? Então, é esse ponto que a gente tem que pensar enquanto ente público. Quem nós somos? Outra questão... Acho que ele não quer ir mais. Está revoltado aqui. É como manter esses servidores estimulados e produtivos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que fazer? Tem que ter alguns subterfúgios. As carreiras ajudam na motivação, porque o camarada tem uma perspectiva. Só que também... É uma outra questão que tem que ser revista. Carreira para o meu avô, para o meu pai, era carreira de 35 anos, 40 anos. Só que eu estou trabalhando com uma geração Y. E o Y é bom para caramba. Ele concursa aqui e passa. E, daqui a três anos, ele concursa lá e também passa. Então, não existe esse negócio de falar entrei e vou morrer aqui dentro. As nossas carreiras são carreiras totalmente engessadas. Elas foram projetadas para o camarada. Entrar aqui, na época que nós trabalhávamos em uma outra fundação, eu e a Nilza, a gente fazia a previsão de carreira. E a previsão de carreira era a carreira de 10 anos. Falei, gente, o nosso servidor aqui dentro, ele não entra ponto para se aposentar. Ele entra antes. Ele entra, às vezes, primeiro emprego, 18 anos. Eu não tinha carreira para aquele cara. Com 10 anos de fundação, ele não queria fazer mais nada da vida, porque ele não tem mais perspectiva. Aí eu falo, mas tem que motivar. Não, eu tenho que incentivar. O Estado incentiva. A motivação vem de dentro. Porque ele pode muito bem falar, não quero mais trabalhar aqui, quero uma outra estatal. Vai com Deus. Outra questão é como mover essa força de trabalho, que teve alguns grupos que até citaram isso. Enquanto ele não entender que ele trabalha para o cidadão, ele sempre vai achar o serviço dele um nojo. Porque eu não sei aquilo que eu faço. Porque o meu negócio é colocar um carimbo no canto superior direito e assinar não sei o quê no verso da folha. Mas também não teve uma criatura de Deus que falasse, filho, esse carimbo no canto superior direito, você sabe o que equivale a isso daqui? Não é o carimbo, mas o que equivale a isso daqui? Isso daqui dá acesso a uma internação. Sem esse carimbo, a pessoa não é internada. Você tem noção que você faz com que as pessoas tenham acesso a uma cirurgia com o teu carimbo? Ele tem que entender a dimensão final, e não simplesmente ser um batedor de carimbo. Agora, você chega para o gestor e fala, o que é aquela função? Já vi gestor falar para mim, batedor de carimbo. Eu falo, vá para o diabo. Não é isso. Não é isso. Pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos falando aí nessa força de trabalho. Outra questão é um estudo que foi feito pelo Bernardo Leite, também palestrante, professor, consultor, e que é bem legal. Ele fez esse estudo com 164 empresas em todos esses estados que vocês estão vendo, inclusive o estado de São Paulo. Agora, veja que coisa interessante que foi aí, o que ele observou, algumas coisas das nossas discussões. Primeiro, com relação à estatística, que nós perguntamos. Faz avaliação, faz gera gráfico, gera uso gráfico. Então, ali, veja só. Então, nós temos lá, são realizadas as análises estatísticas. Tem lá 37% apenas para a diretoria. Então, e o restante? Aí entra naquela história. Para que eu faço uma avaliação se eu não tenho estatisticamente... Como é que está meu grupo? Quando eu falo desempenho institucional, qual que é o desempenho institucional da Fundação A? Sim. Se eu não meço, não tem, não sei. Aí eu tenho ilhas de excelência, fulaninho do departamento jurídico, beltrâninho da contabilidade e ciclaninho do operacional. Esse São Paulo. E o restante? Sei lá. Não sei porque eu não meço. Então, esse é um ponto crítico, está no material de vocês. Outra coisa também importante é com relação a como é utilizada a autoavaliação. Então, faz a autoavaliação. Aí faz. Faz a autoavaliação, mas e aí? Aí a gente observa o seguinte, olha só. Como é que ela é feita? Então, 59% não é realizada. Então, eu tenho só aquela avaliação, 45 graus, que é o chefe avalia o funcionário e depois você lê no diário oficial. Aí você lê lá e fala, diabos, caí dois rankings, o que aconteceu? Então, também não sei. E na hora que você for perguntar para ele, ele fala, ah, é muito ocupado, agora não posso. Outro dia você me acha. Então, são essas coisas que a gente vê no dia a dia. E tem áreas que não, que a gente tem lá para todas as áreas, é feita a tal da avaliação. O feedback, que vocês falaram tão bem, com tanta propriedade. Feedback é aquele ser que não existe feedback negativo. Não existe isso. Não confundir falta de educação com feedback. O gestor falou, seu isso, porque você não vai para não sei onde, não volte nunca mais. Se é isso, você é aquilo, se é outro. Se é burro, etc. e tal. O nome disso. Falta de educação do gestor. Se vocês me falarem feedback negativo, vocês estão me falando, o que é feedback? Retorno. Vocês estão me falando que vocês estão indo lá na Bandeirantes, e aí você fala, ah, esqueci um negócio. Aí vocês vão dar um feedback negativo na Bandeirantes. Imagina que caos. Significa que você vai dar uma ré. É isso que você está falando. Você vai dar um retorno de ré. É isso? Não. Feedback só tem três. Ou o camarada é bom para caramba, você fala isso para ele todos os dias? Cara, continua fazendo isso. Você é excelente. Não perde isso de foco. Isso daí é ótimo para a instituição, para você, para o cidadão, para todo mundo. Mantém isso daí. Feedback de manutenção. Tem coisas que ele faz bem, tem coisas que ele faz mais ou menos. Feedback de ajuste. Cara, isso e isso que você faz é excelente. Esse aqui você tem que ajustar. Tem um negocinho aqui que está meio fora do prumo. Acerta esse negócio. Acerta isso daqui que vai ficar perfeito. Camarada, ah, isso, muito bem. Entendi. Terceiro feedback. Feedback de extinção. E que geralmente ele é em cima de um comportamento e não em cima do trabalho em si. O camarada responde mal no telefone, o camarada fala muito palavrão, o camarada diz respeito ao outro e você fala, cara, para, para de falar palavrão para as pessoas que vêm aqui, para, para de falar tanta gíria para as pessoas que vêm aqui. As pessoas se perdem do jeito que você fala. O serviço público não é feito dessa forma. Veja os nossos valores. Atrela no valor. Mostra para ele. Nome disso é feedback de extinção. Eu não entendi onde entrou esse feedback negativo. Estou procurando até hoje, porque eu quero entender que diabo que é feedback negativo. Aí as pessoas falam, ah, mas quando você leva uma comida de rabo. Falei, que diabos que é isso? Falei, é quando o seu gestor é muito eloquente e fala coisas desagradáveis. Aí falei, então, o nome disso é falta de educação. Você tem que falar, cara, olha, menos. Mostra aí para mim o que é que eu tenho que fazer que eu vou ajustar. Mostra aí o que eu tenho que fazer. Outra questão é a questão do treinamento também. Se tem treinamento para preencher a bendita avaliação de desempenho. Então, você vê lá que nós temos lá para todos 54%. Não é uma grande coisa. Então, a gente tem lá aquele 20% nunca foi realizado. Então, está fácil, não é? Avalia aí. Avalia o quê? Avalia aí qualquer coisa. Avalia o calor, o frio. Avalia qualquer coisa aí. Então, são situações bem complicadas. E treinamento para o feedback, então, piorou. Na época que eu trabalhava com a News e com a Kel, não a outra instituição pública, nós fizemos um pool para ensinar os benditos dos gestores a fazer lá a avaliação. As perguntas iniciais começaram assim, mas como é que eu preencho o campo 4? Tem que justificar mesmo quando eu dou nota abaixo de 3? Mas como é que eu faço isso? Você estava baba. As meninas estavam lá me auxiliando na assistência. Estava perfeito. Até a hora que um falou assim, mas eu vou falar isso para ele? Falei, vai, com tranquilidade. Você vai lá com educaçãozinha básica. Você vai explicando direitinho. Ele vai me bater. Eu falei, não entendi. Eu não entendi. O servidor vai te bater. Vai. Falei, mas veja, isso não é uma animosidade que aconteceu em um minuto de feedback. Esse camarada vem te ameaçando durante o ano inteiro. Tanto que no dia da avaliação, ele está em vias de fato. É isso que está acontecendo? É. Eu falei, isso daí você acha que não é avaliação de desempenho? Então, de novo, avaliação de desempenho é pensada no último minuto do segundo tempo, onde eu estou lá tete a tete, e aí eu falo, dois, fecha a porta e sai correndo, porque ele vai me bater. E aí eu já falo logo, se não bateu, devia. Porque, pelo amor de Deus, você teve 365 dias no ano para falar para o camarada, ajusta, mantém, melhora, extingue, e o camarada não fez isso? Vai ter que apanhar, viu, doutor? Vai parar tudo na delegacia e depois você ajuda a gente. Não é possível um negócio desse. Ocorre a definição de um plano de desenvolvimento dos avaliados? Também. Outro problema sério. Sim, para todos, beleza, 38. Mas só 38%. Veja que daí para baixo o negócio já fica. Veja que bonito o 37%. Fica a cargo dos gestores. Então, veja. Gestor das pessoas, ele não sabe fazer isso. Então, a gestão de pessoas da área tem que ajudar os outros a fazer isso. Ele não sabe fazer, gente. Ele não nasceu sabendo. O camarada era lá químico. E agora ele tem lá 30 pessoas abaixo da asa dele. Ele nunca fez curso de gestão de pessoas, nem de feedback, nem de avaliação de desempenho, sei lá, mas de quê? Conclusão da história, alguém tem que ajudar essa criatura de Deus. Então, ocorre a definição? Ele não sabe fazer a definição do plano de desenvolvimento. Então, o bendito da avaliação serviu de nada. De absolutamente nada. Para cá. As maiores dificuldades e obstáculos, vocês também levantaram aí, ao longo da apresentação de vocês, veja como bate direitinho com a pesquisa. Falta de tempo dos avaliadores. Por que falta de tempo? Passo a avaliação para eles também em três dias, daqui a três dias eles têm que avaliar 20 pessoas. Então, eles vão ficar avaliando 24 horas. Tanto que eles perguntam para você. Mas é para trabalhar ou é para fazer avaliação? Então, eu vou parar. Então, não é para fazer mais nada. Agora, o negócio é fazer avaliação. Falta de preparo dos avaliadores. Outra encrenca. Não sei fazer isso. Além de não ter tempo, ainda não sei fazer isso. Imagem de baixa credibilidade. Avaliação deste ano. Vê o nível da coisa. Gestores não consideram o programa importante. Vamos fazer essa avaliação lá para o RH. Avaliação para o RH. Avaliação para você, criatura, para a tua equipe, para a tua organização, como para o RH. Desde quando o RH quer avaliação? Faz o quê com a avaliação RH? Faz nada. Quem faz é o gestor das pessoas. Contribuição pequena. Olha, a gente faz avaliação, mas eu não sei para que a gente usa isso. Não vejo, não vejo função nenhuma nisso. E 3% não tem sido possível atender às expectativas. Ou seja, ele não tem noção de nada do que está acontecendo com essas nossas avaliações. No material de vocês, também eu coloquei aí três livrinhos, que eu acho assim, é o basiquinho do basiquinho, só para vocês irem acompanhando o que está acontecendo na gestão de desempenho, que é mais do que a avaliação. A avaliação é aquele dia fatídico. Mas e a gestão, que é muito maior? Deem uma olhadinha, principalmente tem um lá, que é o Gestão por Competência no Setor Público. Acho que é bem legal de vocês darem uma olhadinha. E coloquei meus contatos também. Acho que não estourei demais, 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 não é, Lília? Porque a Lília falou assim, meio-dia e 30. Obrigada, Lília. Então, pessoal, como é isso? Estouramos um pouquinho o tempo, mas ainda foi bem pouquinho mesmo, então acho que a gente conseguiu cumprir o cronograma. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês aqui, em nome da Unidade Central de Recursos Humanos, que realizou esse diálogo. O diálogo é um evento realizado a cada dois meses, então fiquem de olho com temas diferentes que a gente traz, principalmente voltado para os gestores de pessoas e profissionais de RH. Então, o próximo provavelmente em abril. E lá, e dentro do material de vocês, tem informações a respeito do certificado, como vocês vão conseguir tirar. Provavelmente, entre hoje e amanhã, vocês já vão conseguir entrar no site onde está explicado, e emitir o certificado. vocês vão receber por e-mail uma avaliação do evento. A gente pede por gentileza... É, de desempenho. Uma avaliação do evento. A gente pede por gentileza para preencher, que é muito importante essa avaliação, para a gente poder melhorar para os próximos, ou trazer novos temas, acatar sugestões de vocês. E é isso. Muito obrigada. Bom retorno para vocês. Obrigada. Obrigado.